Olá, boa tarde, meu nome é Fábio Moraes, tenho 40 anos, sou morador de São Paulo. Eu conheci o método de aprovação através dos sites e pesquisas pelo YouTube, onde eu buscava um método de estudo que minimizasse o meu tempo, o meu desgaste físico, porque eu sou casado, tenho filhos, trabalho, então sobra muito pouco tempo para a gente estudar. E com a aplicação do método de aprovação, eu analisei que aquilo realmente surtiria efeito com relação a esses itens que acabei de citar. Através do método do edital sintetizado, eu consegui resumir o meu edital em 40, 50% quase. Então, quer dizer, as matérias diminuíram, né? Para que eu focasse mais naquelas que tenham mais ênfase, que caem nas provas. E através do resumo, por palavra-chave, eu consegui realmente fazer com que eu tenha uma ênfase maior para guardar a matéria em si, né? Através do resumo e através da revisão R12X, em que você revê a matéria diversas vezes durante os estudos. Isso me trouxe, assim, uma capacidade de armazenamento de memória das matérias muito grande, muito grande. E através da elaboração de questões, da feitura de questões, da realização delas, eu vi que meu percentual de acerto foi exponencial, realmente muito grande. Aquilo que eu tinha dúvida, através de alguns detalhes, através de dicas, consegui resolver as questões, tem alguns macetes que o próprio método passa, para que você realmente tenha ênfase na solução dessas questões. E lógico, muito estudo, né? Mas através desse método você consegue minimizar tempo, minimizar o cansaço, minimizar realmente o que te faz perder tempo. O método traz para você uma luz no final do túnel. Isso é interessante. Eu e minha esposa estamos fazendo esse curso, né? E trouxe muito benefício, muito benefício mesmo. Por questão disso, você minimizar o tempo, focar naquilo que você deseja e, se Deus quiser, conseguir e almejar o tão sonhado cargo público. Obrigado.